Dias como hoje, separam os homens dos meninos. Quando a calmaria vai embora e o caos se instala. A gente tem que achar um lugar mais seguro agora. A única saída é tentar sobreviver no olho do furacão. Categoria 5, nesta terça, 11h15 da noite. Pessoal, a cozinha é pra lá. No cine espetacular. Tchau.